Vamos ver se conseguimos simplificar esta expressão aqui e escrever em notação científica. A primeira coisa que quero fazer... Bom, eu já tenho partes desta expressão que estão em notação científica. Na minha mente, para simplificar a multiplicação, eu gosto de escrever tudo em notação científica. E então fazer o que é necessário para obter o produto final em notação científica. Então, esta parte aqui, 0,2, não está em notação científica. Para que ela esteja em notação científica, deveria ser um número entre 1 e 10, sem incluir o 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. Sendo multiplicada por alguma potência de 10. E isto é claramente menor que 1. Mas podemos ver isto como... Reparem, o 2 está na casa das décimas. Isto é 2 vezes 1 décimo. 1 décimo é 10 elevado a menos 1. Então, isto é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a menos 1. O mesmo que 2 vezes 1 décimo. Agora, se olharmos para o denominador, em azul, temos esta parte que está escrita em notação científica. Mas esta parte verde não está. Mas podemos facilmente escrever como... Isto é 5 vezes uma dezena de milhar. Uma dezena de milhar é 10 elevado a 4. Então, isto é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a 4. E vemos que tem 1, 2, 3, 4 zeros. Agora, vamos multiplicar no numerador e no denominador. No numerador, vou só trocar a ordem pela qual vou fazer as multiplicações. Eu só estou a multiplicar várias coisas. 4,6 vezes 10 à sexta, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Não importa a ordem pela qual eu multiplico. Então, eu posso reescrever isto como... 4,6 vezes 2. Vezes 2. Vezes 10 à sexta. Estou a trocar as cores. Vezes 10 à sexta, vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 1. E depois, no denominador, tenho 5 vezes... Deixem-me escrever. 5 vezes 2,3, vezes 2,3, vezes 10 à quarta, vezes 10 elevado a menos 2. Vezes 10 elevado a menos 2. E agora, vamos tentar simplificar isto. Então, aqui nós temos 4,6 vezes 2. Deixem-me colocar um círculo à volta disto. Então, 4,6 vezes 2 é 9,2. Então, isto é 9,2. E depois, 10 à sexta, vezes 10 elevado a menos 1. Têm a mesma base. Calculamos o produto. Podemos adicionar os expoentes. Será 10 elevado a 6 menos 1. Ou 10 à quinta. Vezes 10 à quinta. Já simplificámos o nosso numerador. E agora, no nosso denominador, vamos ver. 5 vezes 2,3. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 0,3 é 1,5. Então, será 11,5. Então, isto será 11,5. E agora, se eu multiplicar 10 à quarta por 10 elevado a menos 2, isto será 10 elevado a 4 menos 2. Ou 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. E agora, eu posso dividir estas duas coisas. Então, isto será igual a... Temos de pensar o que é 9,2 sobre 11,5. Vamos fazer isto agora. Vamos praticar um pouco a divisão de números decimais. Então, 9,2... Deixem-me arranjar aqui mais espaço. 9,2... Vou usar a mesma cor. 9,2 a dividir por 11,5. A dividir por 11,5. Bom, se multiplicarmos ambos por 10, isto será exatamente o mesmo que 92 a dividir por 115. Movemos a vírgula para a direita, uma casa, em ambos os números. E temos que adicionar pelo menos mais um zero aqui, porque desconfio que vou obter um número decimal. Então, deixem-me pensar o que será isto. Vamos pensar sobre isto. 115 não cabe em 9. Não cabe em 92. Mas cabe em 920. Vou arriscar e dizer que cabe 8 vezes. Vamos ver se funcionou. Então, coloco aqui 0,8 vezes... 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 11 é 88. E 88 mais 4 é 92. Oh, perfeito! Muito bom! Então, 920 temos resto de 0. Então, 9,2 a dividir por 11,5 dá 0,8. 0,8. E depois, 10 à quinta a dividir por 10 ao quadrado será a mesma coisa que... Temos a mesma base e dividimos. Então, podemos subtrair os expoentes. Isto será 10 elevado a 5 menos 2. Oh, 10. Então, isto aqui será 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo. E agora, já terminamos? Para terminar, este número aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não é maior ou igual a 1. Então, como reescrevemos isto como um produto de algo que é maior ou igual a 1 e menor que 10 por alguma potência de 10? Bom, este 8 aqui está na casa das décimas. É 8 décimas. 8 vezes 1 décima. Podemos reescrever como... Então, será o mesmo que 8 vezes 10 elevado a menos 1. E depois temos este 10 ao cubo. Vezes 10 elevado a 3. Vou usar a outra cor. Vezes 10 elevado a 3. E agora, temos a mesma base. Só falta adicionar os expoentes. Então, isto será igual a 8 vezes 10 elevado a 3 menos 1. Ou seja, 8 vezes 10 ao quadrado. E terminamos. Simplificamos a nossa expressão original. Tchau, tchau. Obrigado.